A Único que é digno de receber A Honra e a Glória, a Força e o Poder Ao Rei Eterno, Imortal, Invisível, Mas Real A Ele ministramos o louvor A Único que é digno de receber A Honra e a Glória, a Força e o Poder Ao Rei Eterno, Imortal, Invisível, Mas Real A Ele ministramos o louvor Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos rendemos aos Teus pés Consagramos todo o nosso ser a Ti A Único que é digno de receber A Honra e a Glória, a Força e o Poder Ao Rei Eterno, Imortal, Invisível, Mas Real A Ele ministramos o louvor Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos rendemos aos Teus pés Consagramos todo o nosso ser a Ti Consagramos todo o nosso ser a Ti E eu consagro todo o meu ser a Ti Fala pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do canal E dessa vez da música Ao Único Ela é uma música muito bonita, uma música antiga, né? Porém, é uma música que ainda fala muito ao nosso coração Uma música que nos leva, de fato, a adorar, né? De todo o nosso coração A exaltar o Senhor e a nos consagrar a Ele Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com o máximo de pessoas que você conseguir E se você não for inscrito, se inscreve no canal Pra nós chegarmos até os nossos 200 inscritos Deixe também o seu like Me segue lá no Instagram O link vai estar na descrição É só você clicar e você vai ser direcionado pra lá Então é isso, pessoal Até o próximo vídeo E falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho